A SECOM emitiu uma nota desmentindo uma denúncia feita pelo deputado federal André Janones. Ele havia acusado o governo de fraude contratual na compra de 15 mil bandeiras para o feriado do dia 7 de setembro. De acordo com o órgão, as flâmulas foram adquiridas para crianças celebrarem o bicentenário da independência durante o desfile cívico. A SECOM nega que o valor das bandeiras tenha sido de 4 milhões de reais, mas sim de apenas 3% do total apontado por Janones. A Secretaria esclarece que o valor total indicado pelo parlamentar contemplava não somente as bandeiras, mas todos os investimentos relacionados à estrutura do evento que celebrava os 200 anos de independência. Na avaliação da SECOM, Janones fez uma leitura rasa do documento. O senador Randolfo Rodrigues protagonizou um bate-boca no aeroporto do Cairo, no Egito, quando retornava da COP27, onde esteve acompanhado do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Ao ser provocado por uma mulher, o líder da oposição no Senado repetiu a frase do ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, e respondeu com um perdeu mané. A discussão teve início quando uma brasileira começou a filmá-lo e dizer que ele deveria ter vergonha e que o Brasil está parado. Após continuar sendo provocado pela brasileira, o parlamentar perdeu a paciência. Randolfo repetiu a frase seguidas vezes. Ao Congresso em Foco, Randolfo disse sobre o episódio que os negacionistas, pelo visto, ainda não conseguiram aceitar a derrota nas urnas. Um incêndio de grandes proporções atingiu um estúdio da Globo no Rio de Janeiro nesta sexta-feira. De acordo com a colunista Carla Bittencourt, do site Notícias da TV, a fumaça é tão intensa que pode ser vista até pelos estúdios da Record, que fica distante da emissora concorrente. O fogo começou no cenário da Rhodes, empresa fictícia da novela Todas as Flores. A informação inicial é de que não houve feridos. Na novela criada por João Emanuel Carneiro, a Rhodes realmente pegou fogo e dois personagens morreram no incêndio. Procurada, a Globo informou que estava apurando o incêndio desta sexta. A primeira-dama, Michele Bolsonaro, negou na manhã desta sexta-feira que o presidente Jair Bolsonaro tenha dado entrada no Hospital das Forças Armadas para tratar de dores abdominais na noite desta quinta. A informação havia sido publicada com base em fontes do Gabinete de Segurança Institucional, ouvidas pelo Broadcast Político, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado. Ao Pleno News, um assessor próximo do presidente classificou o conteúdo do Estadão como fake braba. De acordo com ele, o presidente só esteve no Alvorada, que é sua residência. Ele não compareceu ao Hospital das Forças Armadas e tampouco sentiu dores abdominais. O Pleno News se desculpa pela informação inicial e reafirma seu compromisso com a verdade. Caminhoneiros voltaram a realizar paralisações e novas interdições em estradas nesta sexta-feira após o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinar o bloqueio de contas de empresários suspeitos de financiar manifestações contra o resultado das eleições presidenciais. No início desta tarde, a Polícia Rodoviária Federal informou que quatro vias estavam completamente bloqueadas pelos manifestantes. De acordo com a corporação, os bloqueios foram registrados em Rondônia, Pernambuco e Mato Grosso. Outros 13 pontos estavam interditados, ou seja, com fluxo parcialmente interrompido. Desde a primeira semana de novembro, manifestantes contrários ao resultado das eleições foram responsáveis por bloquear total ou parcialmente mais de mil trechos de rodovias federais e estaduais.